Música 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 Foi bacana, né? Foi! Esse adubo Eu posso, esse adubo, por exemplo Esse adubo azul, eu posso sobrar na... Ai, tem galinha! Que porra! Ai, tudo tá ficando bem feliz Mas também não me importa o Brasil, nada mais Não me dá uma ideia Eu vou arrumar depois Nem a tua casa Eu cumpriri também Eu vou começar aqui Temos que eu estou fazendo! Um pouco mais agora Eu já fiz um pouco mais Eu já fiz, então, que aconteceu! Eu já fiz, então, que eu fiz mais realmente Eu já fiz um pouco mais Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma